oi e aí free play tudo bom bom gente no vídeo de hoje vai ser divulgando vocês gente pois de uma semaninha né eu tô aqui divulgando vocês vou divulgar todos vocês foram muitos comentários tá bom então eu vou aqui vou divulgar todos vocês e aí gente se você é novo no canal você é antigo também deixe o like inscreva-se no canal e comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo tá bom e me segue lá no instagram que é a roupa bruno sims e isso galera vamos lá conferir esse vídeo bom gente para começar aqui pela beatriz sims ela botou hashtag eu quero ser divulgado meu canal beatriz sims instagram beatriz underline sims então a gente passa lá no canal da beatriz sims tá bom bom gente o próximo a ser divulgado é o daniel sims ele botou hashtag este ano ele voltou cão de divulgado e meu canal daniel sims então a gente passa lá no canal dele daniel sims tá bom bom gente a próxima divulgado é nath sims ela botou o hashtag quero ser divulgado meu canal nat sims então passa lá no canal dela a gente tá bom bom gente a próxima divulgada é ter games lá botou quero ser divulgado e aí gente ela Ela falou que já deixou o like no vídeo, se inscreveu. E é isso, passem lá no canal dela, tá bom? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Marianne Simmes. Ela botou o hashtag, eu quero ser divulgado. O nome do canal dela que é Marianne Simmes. E o Instagram dela que é Marianne, online Simmes, tá bom? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Isadora Sims Preplay. Botou me divulga, Bru, me chama Isadora. E o nome do meu canal é Isadora Sims Preplay. Então é isso, passem lá no canal dela, tá bom? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Isaguinha. Ela botou, eu quero ser divulgada, meu canal é a Isaguinha. Então passem lá no canal dela, tá bom, gente? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é o Scott Preplay. Botou o hashtag, eu quero ser divulgado. E o nome do canal dele que é Scott Preplay. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Flávia Preplay. Ela botou, eu quero ser divulgada no meu canal, Flávia Preplay. Já me inscrevi e deixei o like. Então, gente, passem lá no canal da Flávia Preplay. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Nath Sims. Ela botou, hashtag, eu quero ser divulgada, Nath Sims, com o nome do canal dela. E é isso. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é o Sims Hab. Ela botou, ele botou, eu quero ser divulgado. Canal Sims Hab e o Instagram, Sims, underline Habib. E é isso. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Gabriele. Ela botou, eu quero ser divulgada, hashtag, quero ser divulgada. O nome do canal dela, que é a Gabriele. E é isso, gente, passem lá no canal da Gabriele. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é o PTDU. Eu botou, eu quero ser divulgada, o nome do canal PTDU. Eu também já me inscrevi e deixei o like. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é o Pedro Henrique Sims. Ele botou, eu quero muito ser divulgada. Meu canal é Pedro Henrique Sims. Meu Instagram, PedroXL8. Então passem lá no canal dele e passem lá no Instagram dele, tá bom, gente? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é o Lucas Sims. Ele botou, me divulga, por favor, o canal dele aqui é o Lucas Sims. E aí, gente, passem lá no canal dele. Bom, gente, a próxima a divulgada é a Miss Sims. Ela botou, hashtag, quero ser divulgada. O canal dela aqui é Mila Sims, Miss Sims. Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Eduarda Sims. Ele botou. Oi, Bruno, quero ser divulgada. O canal é Eduarda Sims. Então a gente passa lá no canal dela, é a Eduarda Sims Lembrando, gente, todo mundo que comentou aqui, comentem aqui nesses vídeos É, pras pessoas lá no canal, passar lá, dar uma passadinha A gente só não troca o que eu esqueço, pelo amor de Deus, que isso é muito, muito feio, tá bom? E é isso Bom, gente, próxima a ser divulgada é o Steffi Play Games Ela botou o Steffi Quero Ser Divulgado, o canal dele E falou que já cumpriu todas as regrinhas Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Eva Sims Free Play Ela botou, eu quero ser divulgada no Instagram, arroba eva.underline.dspp No meu canal é a Eva Sims Free Play, posso sortear tudo Tô passando no canal da Eva Sims Free Play, tá bom, gente? Bom, gente, a próxima a ser divulgada é a Elisa Sims Botou, quero ser divulgada, o canal dela que é Elisa Sims E o Instagram dela que é Elisa Sims Underline Bom, gente, o próximo a ser divulgado é esse canal é do Pedro Henrique Passei lá no canal dele, gente, e é isso Bom, gente, o próximo a ser divulgado é o Rafael Sims Ele botou o hashtag Quero Ser Divulgado Gente, passei lá no canal dele, tá bom? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Maria Sims Ela botou o hashtag Me Divulga, o nome do canal Maria Sims E o Instagram, que ela falou que no momento ela não tem, então é isso Bom, gente, o próximo a ser divulgada é o Christian Sims Ele botou o hashtag Quero Ser Divulgado, só no YouTube mesmo E a gente passa lá no canal do Christian Sims Bom, gente, o próximo a ser divulgada é o Mateo Leal Sims Ele botou o hashtag Quero Ser Divulgado Tô passei lá no canal do Mateo Leal Sims Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Estela Bastster Acho que é assim que se fala, Bastster Ela botou Me Divulga, por favor, meu canal Estela Bastster E é isso, passei lá no canal dela, tá bom, gente? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é o Dentadura Guerreiro Ele botou Eu Quero Ser Divulgado, o canal dele que é Dentadura Guerreiro Instagram, arroba Dentadura Falante Então passem lá no canal dele, tá bom? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Larinha Souza Ela botou Me Divulga, por favor, então a gente passe lá no canal da Larinha Souza, tá bom? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Unhas da Félix Ela botou Eu Quero Ser Divulgada, canal Unhas da Félix Instagram, Unhas, da Unhas Félix Então passem lá no canal a Unhas das Félix E o Instagram também, tá bom, gente? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Mirela Vieira Ela botou o hashtag Eu Quero Ser Divulgado O canal dela que é Mirela Vieira Então passem lá no canal dela, tá bom, gente? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é a Melissa Sims Passem lá no canal dela, se inscrevam, tá bom? Bom, gente, o próximo a ser divulgada é o Azedinho 10,50, 10,50 Botou o hashtag Eu Quero Ser Ele botou errado aqui, desligado, mas acho que é divulgado, né? E botou o nome do canal dele, então passem lá no canal do Azedinho, 10,50 Bom, gente, o próximo a ser divulgada é o João Sims 7 Ele botou o hashtag Eu Quero Ser Divulgado No meu canal dele que é João Sims 7 Então, Prepeis, esse foi o vídeo Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, gente, por favor, deixa o like nesse vídeo Se inscreva-se porque deu trabalho pra editar esse vídeo, hein? Deu muito trabalho, então deixa o like aí no canal É... nesse vídeo Se inscreva-se no canal, tá bom? Que a gente tá quase chegando a 6 mil inscritos E, gente, amanhã sai doação de nuvem aqui no canal Doação de nuvem dessa atualização agora de Natal Com os cabelos, com a cor de gravidez, essas coisas Vai sair amanhã no canal, tá bom? Então fiquem atentos no canal amanhã, 24 horas Fica ligadinho, tá bom? Porque amanhã vai ser uma doação muito, muito surpresa Só para os inscritos que estão ativos agora Que vão chegar Porque é isso, gente Então fiquem bem ativos Porque amanhã vai ter uma doação de nuvem É adiantado até nesse Natal, tá bom? E quando tiver a nova realização de janeiro também Eu vou trazer uma doação de nuvem pra vocês De janeiro pra vocês, tá bom? Então é isso, galera Muito obrigada Hashtag BrunoRumaCesca, tá bom? Então é isso, galera Muito obrigada Amo todos vocês Fiquem com Deus E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau